Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os riscos do consumo exagerado de refrigerante. Conheça um pouco mais sobre a atividade do guardador de carros. Pará tem a maior taxa de gravidez na adolescência do país. Escritor Paulo Nunes fala sobre relançamento do livro do século XIX. E na entrevista de hoje vamos falar do combate ao câncer infanto-juvenil. Hoje é segunda-feira, 8 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias desta segunda-feira falando de saúde. O refrigerante é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo. Em média, cada brasileiro ingere 35 litros por ano. Mas deve-se evitar o consumo exagerado. Diabetes, gastrite e hipertensão são doenças que podem ser evitadas com um estilo de vida saudável e equilibrado. Principalmente na alimentação. Rico em açúcar, os principais riscos existentes no consumo de refrigerantes estão relacionados à quantidade de produto ingerida. O que está acontecendo hoje é um consumo exagerado do refrigerante, de uma maneira rotineira e habitual. Hoje em dia as pessoas tomam refrigerante feito água. Elas já colocaram o refrigerante no seu dia a dia. Então o erro está que o refrigerante é um alimento que contém açúcar. Então as pessoas têm que estar cientes que elas estão consumindo uma bebida que não está agregando nenhum valor nutritivo. É água e açúcar e corante. Produtos que anunciam quantidade zero de açúcar podem ser uma alternativa para diabéticos, por exemplo. Mas a preocupação deve se voltar para o consumo de sal, que é adicionado a esse tipo de produto. E que se consumido em valores inadequados, pode ocasionar outros danos à saúde. Mesmo sem açúcar tem que ser moderado, por quê? Como nós já sabemos, a maioria dos produtos industrializados, eles contém sal. Qual é a finalidade desse sal? É conservação, é aumentar a validade. Lembra que antigamente as pessoas, quando não tinha geladeira, o que se fazia? Salgava os alimentos. Até hoje a indústria dispõe desse meio. Colocar um pouquinho de sal para aumentar a validade do produto. Só que você tem que conhecer, exemplo, quais os refrigerantes zero que tem menos sal e qual a quantidade que tem. O ideal é garantir mesmo uma boa alimentação e praticar exercícios físicos, fugir do estresse e evitar exageros. Atividade física, boa alimentação, bons hábitos alimentares na mesa. Não fumar, não consumir muito sal, não beber. Então é um conjunto de fatores. Fora o estresse. Que o estresse hoje em dia, quem não tem estresse? No trânsito, no trabalho, dentro de casa, problemas financeiros. Quer dizer, uma série de fatores que contribuem como fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Os militares que desembarcaram em Belém depois de seis meses em missão da ONU no Haiti devem seguir para as cidades de Marabá, Altamira e Taituba esta semana. Desde 2004, quando o exército ingressou na missão, este foi o contingente com o maior número de paraenses que serão agora substituídos por militares do Rio Grande do Sul. Um instrumento de comunicação muito útil há poucos anos, mas que agora não tem sido muito usado. O Brasil perdeu mais de um terço de seus orelhões em dez anos. A Anatel admite que o serviço disponibilizado ao público está comprometido. Cerca de 15% dos orelhões do país estão em manutenção. Mas hoje, qual é a real utilidade deste serviço? Nossa equipe foi às ruas de Belém para saber. É difícil encontrá-los, mas os orelhões ainda estão por aí. Verdade que poucos funcionam. A depredação é uma triste realidade. Se eu vou usar um aparelho que não é público, é do governo, da organização, porque não está funcionando, eu vou arrebentar. Por quê? Não tem direito de fazer isso. A gente tem que zelar pelo aquilo que nós possuímos. Tanto na casa da gente como no público, porque é do público, é de todos nós. Com o mau uso e o avanço da telefonia móvel, os aparelhos foram perdendo a utilidade e logo retirados das ruas. Em dez anos, o Brasil perdeu um terço de seus orelhões. Eram 1 milhão e 300 mil no Brasil em 2004. Hoje, existem apenas 875 mil, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. O que nos leva a quatro aparelhos para cada mil pessoas. Todos os dias, em média, 120 orelhões desaparecem das ruas do Brasil. Aqui na capital paraense, especificamente na Praça da República, onde eu estou, a realidade é um pouco diferente. Num perímetro de menos de 30 metros, eu encontrei cinco orelhões. Dois estão logo aqui próximos a mim e três bem mais à frente. Mas a quantidade não é qualidade. Apenas um dos aparelhos funciona. Realidade diferente do passado. Quando todo mundo usava o olhão, quando eu usava também, era bonitinho, era bem cuidado. A gente chegava, podia usar porque prestava. E hoje em dia está uma calamidade. A dificuldade também é encontrar cartões para as ligações. Seu Raimundo lembra quando vendia os créditos. O preço variava entre dois e quatro reais, de acordo com a quantidade de unidades. Vendia em torno de 300, de 20 e de 40, entre 150 e 200. De 60 era pouco, né? Eu vendia, mas de 20 e de 40 vendia bastante. A cada ano, no Brasil, são estimados mais de 9 mil casos de câncer infanto-juvenil. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, 70% das crianças com a doença podem ser curadas quando ocorre o diagnóstico precoce. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o combate ao câncer infantil. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo a médica Alaide Vanderlei, que é oncopediatra. E vai esclarecer para a gente um pouco como é a característica desse câncer, do câncer infanto-juvenil, né? Do câncer que atinge as crianças. Doutora, é diferente? Quais são as principais características que diferem do câncer que atinge a pessoa adulta? Bom, obrigada pelo convite a respeito do câncer infanto-juvenil, porque é um assunto muito importante, um tema atualíssimo, tá? Então, assim, o câncer infanto-juvenil, diferente do adulto, ele é completamente à parte, tá? Então, nós temos sinais e sintomas que se parecem com qualquer doença comum. Por exemplo, as leucemias, que são as principais neoplasias infantis, tá? Ela começa, às vezes, com uma febre que não passa, mas que não é associado a nada, às vezes vem à tarde. Manchas roxas em locais não habituais de trauma. Então, surge, às vezes, na barriga, no dorso, nos braços. A criança começa a surgir com alguns sangramentos, que pode vir no nariz, na gengiva. Então, aquela criança que é ativa, ela começa a ficar um pouco mais triste, ela começa a recusar, a brincar, a estudar. Então, isso é uma coisa que nos chama a atenção. Nos estágios mais avançados, a barriga está maior, mais inchada. Aquela criança está mais, muito triste, muito pálida. Então, se o pai se deter, que a criança está ficando com palidez, está começando a ter manchas roxas na pele, dores no corpo, tá? Ele comece a observar e procure um pediatra. Porque pode ser desde uma simples dengue, uma outra virose, até mesmo um quadro grave de leucemia. Um outro tumor que é muito importante que a gente precisa falar é a respeito dos tumores cerebrais. Se a gente for jogar todas as neoplasias, o tumor de sistema nervoso central, ele é o tumor sólido mais frequente que nós temos. E os sintomas são bem sutis. Aquela dor de cabeça que não passa, que fica persistindo, que é acompanhado de vômitos, tá? Nas crianças menores de 5 anos, geralmente essa dor de cabeça é de manhã e os vômitos são de manhã. No adolescente, essa dor de cabeça já é mais à noite. É uma dor de cabeça que vai piorando. A nossa preocupação é porque às vezes os pais não ligam, não observam, não valorizam a queixa da criança ou pensam que é outra coisa. Depois da dor de cabeça, a criança, principalmente a pequenininha, ela começa a desaprender a andar. Ela já andava, ela começa a cair muito, começa a largar os passos e começa a desaprender. Isso é uma das coisas que nos chamam muito a atenção nas crianças menores. Já no adolescente, é aquela queda de rendimento escolar. A professora observa que as notas estão caindo, a mudança de personalidade. Infelizmente, demora tanto a chegar para nós que quando chega, já chegam convulsionando, já chegam graves, já indo até para a UTI. Então é isso que a gente quer evitar. Valorizem as queixas, tá? Não pensem que dor de cabeça é só enxaqueca ou problema de visão. Pode ser um tumor de sistema nervoso central. Uma outra coisa muito comum no nosso meio é o aumento dos gânglios, as famosas ínguas, tá? Que em criança é normal. Região de pescoço, região da virilha. Mas que se essa íngua está persistindo, aumentando, ficando endurecida e sem dor, você palpa, a criança não sente dor, isso pode ser um primeiro sinal de um linfoma, que também é uma neoplasia muito importante, tá? A gente tem uma outra também que nos preocupa, é o chamado tumor ocular, que é o retinoblastoma, que a gente só pode avaliar. A primeira coisa que chama atenção é o reflexo do olho de gato. Geralmente, numa foto, o olho da criança fica esbranquiçado, fica, parece um olho de gato. E pode bater foto de celular, de vídeo, de tudo que está lá. Se ele estiver lá, é um dos primeiros sinais e é muito importante, porque ele é muito curável, desde que seja diagnosticado precocemente. Agora, doutora, qualquer tipo de câncer pode atingir uma criança? Existem formas de prevenção desse tipo de câncer? Infelizmente, a gente não tem como prevenir o câncer. Diferente do adulto, no câncer de próstata, no da mama, no caso da mulher, no câncer de colo uterino, a única forma que nós temos é a detecção precoce. Então, observem seus filhos, idas e vindas em pronto-socorro. Aquela criança que não melhora, não melhora, não melhora, tem que passar pela avaliação de um pediatra, de um especialista, porque a gente não tem como prevenir. O que acontece? O câncer do adulto, você tem a exposição ao longo da vida. O da criança, não. Ela nasce com uma alteração, que não tem exames para detectar essa alteração. Essa alteração é de fundo genético. Lembrando que genético é diferente de hereditário. Hereditário passa de pai para filho. Genético, não. Às vezes, acontece. E aquela alteração, se a gente der um estopim, der recursos, ela acaba desenvolvendo. Exemplo. O uso de dipirona durante a gestação. As mulheres gestantes tomam essa medicação. Se aquela criança tiver aquela alteração, ela pode desenvolver uma leucemia. O uso de drogas, drogas ilícitas, infelizmente, a maconha, o crack. Durante a gestação, aquela criança tem muitas chances de ter, desde uma leucemia, como um tumor de sistema nervoso central. Nós temos que melhorar a alimentação. Para as mulheres que querem ser mães, elas têm que comer bastante verdura, legumes, tomar sucos, para ter uma alimentação rica em vitamina B12, em folato, porque isso diminui a incidência de tumor de sistema nervoso central. Então, a gente tem que mudar um pouco o hábito, porque a gente tem que lembrar que o papai e a mamãe vão formar uma pessoa, vão gerar um ser, que tudo que eles fazem no corpo deles refletem durante a fecundação, durante a geração dessa criança. O câncer e infanto juvenil vai de 0 a 19 anos, então a gente estende para os adolescentes. E é que a gente alerta a população, a gente tira as dúvidas, tá? Lá, a respeito dos sinais e sintomas, os mais precoces do câncer e infanto juvenil, que infelizmente nós nos tornamos a primeira causa de óbito no Brasil nos últimos anos, é o câncer. Então, a gente tem que chamar a atenção da população, dos pais, não só os pais, os professores, os cuidadores, que eles que vão observar a primeira suspeita, tá? Então, é importantíssimo. É feita pela Associação Colorindo a Vida, que é uma associação não governamental que apoia a nossa casa de apoio às crianças do câncer em tratamento hoje. Como a maioria dos nossos pacientes são provenientes do interior do Pará, eles não têm moradia aqui. Então, essa Associação Colorindo a Vida, ela ajuda com a casa de apoio e dá apoio, e ela tá fazendo essa campanha em prol do câncer infanto juvenil. Só pra gente reforçar, doutora, tem alguns hábitos que podem desencadear esses fatores genéticos para o câncer na criança, alguns hábitos do cotidiano, do dia a dia, para os quais os pais precisam estar atentos? Sim, então, por exemplo, uma coisa muito comum na nossa região é o uso do inseticida. Quem já nunca pegou um inseticida, fez assim, e fechou o quarto. Ai, à noite eu entro. O uso de inseticida tem que ser usado com cautela. Pode usar, gente? Pode. Infelizmente, a gente tem muito mosquito, então a gente usa inseticida, mas tem que ser usado com cautela. Não pode repetir toda hora, numa grande quantidade, porque pode levar desde uma simples alergia à criança, até mesmo tem relatos de estudos que pode desencadear leucemia na criança. As crianças, tem uma coisa que a gente sempre fala, tem que ser crianças. Evitar usar esmaltes, principalmente de longa duração, com cores escuras, por quê? Por causa do uso de chumbo, às vezes, no próprio esmalte, tá? A própria acetona, gente, ela também é tóxica para a criança. Pode causar desde uma reação alérgica até desenvolver um câncer. Então, isso é uma coisa importante. Cuidado também com os chamados derivados de benzeno. Isso eu chamo muito a atenção. Chamado bifosfenol. O que é isso? Para quem come muito fora, que esquenta as marmitas no micro-onda, olhem se esse plástico tem bifosfenol. Porque na hora que você esquenta no micro-ondas, ele simplesmente libera substâncias cancerígenas para a comida. Então, tem que ter cuidado com as vasilhas, cuidado com as mamadeiras que a gente esferve, com as chupetas, para ver se não é livre de EBPA. Porque senão você vai estar dando um produto altamente cancerígeno para o seu filho. Não em loco, mas na hora que você esquenta, que você está fervendo, limpando, na hora que você esquenta, ele libera essas substâncias cancerígenas. Vai direto para a boca do neném ou para o leite que ele está tomando ou o mingau. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui. Marcos. E agora vamos falar de educação superior. As inscrições para o processo seletivo regular 2015 da Universidade Federal do Oeste do Pará seguem até o dia 18 de dezembro. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site www.ufopa.edu.br. São oferecidas 1.191 vagas em 24 cursos de graduação, distribuídas no CISCAMP de Santarém, Oriximinar e Óbidos. A cada dia aumenta a quantidade de carros que circulam pelas grandes cidades. Sem vagas para estacionar, muitos motoristas optam por deixar a chave nas mãos dos flanelinhas. Acompanhe nesta reportagem os cuidados sobre o exercício da profissão de guardador de carros. Nas ruas, eles estão por todo lugar. O colete laranja indica o registro na Associação de Lavadores e Reparadores de Carro de Belém. Números da associação mostram que em 2008 eles eram cerca de 1.800. Mas na ilegalidade, a estimativa é de pelo menos outros mil. A função deles é vigiar. Flanelinha, há 22 anos, Batista tem seu ponto na rua Tomásia Perdigão, ao lado da Assembleia Legislativa do Pará. Eu estava desempregado, aí vim no começo do dia, encontrei essa vaga aqui, aqui eu fiquei. Daí eu fiquei, aí o sindicato, eu me listei no sindicato. Até hoje estou aqui. Eu tenho bons patrões, graças a Deus. E tenho alguns amigos aqui, né? Eu faço o meu lado, que nesse pedaço que se atravessa, sou eu. A convivência sempre com os mesmos clientes traz a confiança. A minha mãe já está há muito tempo aqui, já conhece meus pais, já ficou até uma relação assim, já bem próxima. Então, chegou, dá a chave, sempre direitinho, nunca teve nenhum problema. Com o crescimento da frota urbana, os motoristas enfrentam o desafio de encontrar vagas para estacionar nas ruas. Porque é horrível, isso aí já deveriam ter tomado uma providência, né? Porque aí, vamos dizer assim mesmo, você coloca o carro em local inadequado, o que vai acontecer quando chega de inchar o teu carro, levaram? O Centro Histórico de Belém concentra mais de 10 instituições públicas em um mesmo complexo. Para se ter noção da demanda de vagas, somente aqui na Assembleia Legislativa do Pará são mais de 2 mil funcionários. O estacionamento do prédio tem capacidade para apenas 60 carros, fora a quantidade de visitantes por dia. É nesses locais que os flanelinhas são imprescindíveis. João guarda carros na frente da Assembleia Legislativa há 30 anos. Uns me pagam por dia, uns por semana e uns por mês. Por dia eu compro de comer para casa, diariamente. Por semana, mesmo quando eu vou pagar, tenho luz, tenho água, por mês, exatamente é isso que eu preciso. No Brasil, o trabalho do flanelinha foi estabelecido na Constituição Federal. Em Belém, o exercício da profissão está regulamentado na Lei 8.039 de 2001. Este advogado explica que na relação entre o cliente e o guardador, é preciso esclarecimentos, porque no âmbito legal existem coerências. Porque quando você está em dia com o licenciamento e o PVA do seu veículo, você tem, a lei diz, a lei lhe confere o direito de trafegar livremente no território nacional todo. E esta lei veio criando, deu ao particular o poder dele chegar na via pública e eleger um pedaço daquela via para guardar o carro, para vigiar o carro dos outros ou para lavar. Retira, assim, a nossa liberdade de ir e vir. Retira o que a lei nos faculta. Está em dia, você pode trafegar com o seu carro pelo território nacional todo, por onde você quiser. E isto retira a nossa liberdade, por isso eu creio que seja a lei inconstitucional. Os flanelinhas estão presentes em pelo menos 422 pontos de Belém, entre o centro da cidade e as zonas periféricas. Mesmo assim, há motoristas que preferem não arriscar a deixar o carro com eles. Não, geralmente eu não dou chave para flanelinha nenhuma, eu prefiro ficar aqui no carro, porque geralmente eu venho acompanhado, né? Quando não é eu que vou resolver algum problema, tem alguém dirigindo para mim, entendeu? Para evitar problemas, o advogado recomenda que haja um acordo informal entre as partes. Todo condutor chama o guardador de carro, você vai vigiar o meu carro? Ok, então olhe o meu carro agora, como ele está, como eu estou lhe entregando. Porque na volta eu vou fazer uma revista no meu carro, todo, vou dar uma volta no meu carro todo para saber se foi amalgado, amassado, quebrado, alguma coisa, danificado, se houve algum dano no meu veículo enquanto estava sob a sua responsabilidade. É o que eu recomendo. Outra coisa, a imposição de valores. Há alguns locais, em Belém, do Pará, que o guardador já chega com um ticket no valor de dois ou cinco reais. E você... não existe isto, não existe. A lei é clara, é uma negociação ali. E você acompanha ainda nesta edição, o Pará tem maior taxa de gravidez na adolescência do país. O escritor Paulo Nunes fala sobre relançamento de livro do século XIX. E voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre a importância do acondicionamento de carnes. No estado do Pará é grande o consumo de carnes e frangos. E são muitos os estabelecimentos que comercializam estes produtos. Mas você sabe como eles devem ser acondicionados para garantir que não estraguem? Acompanhe nesta reportagem. Alimentos que fazem parte da mesa dos paraenses. Carnes e frangos são muito consumidos e vendidos em grandes quantidades em supermercados e feiras, por exemplo. Mas na hora de comprar estes produtos, o consumidor precisa ficar atento a questões como a procedência e, principalmente, o acondicionamento. Para quem comercializa essas carnes, é preciso que o produto seja de abatedouro autorizado pelo Serviço de Inspeção Federal. O local de venda deve estar licenciado pela Vigilância Sanitária. E as carnes precisam estar expostas em expositores frigoríficos com temperatura de 7 graus Celsius, que é a temperatura de resfriamento. O acondicionamento tem que ser feito em expositores frigoríficos nas casas de carne, no estabelecimento que comercializa carne. Expositor frigorífico em uma temperatura de 7 graus, que é para conservar a carne nessa temperatura de frio e, com isso, aumentar a duração da carne. Muitas vezes, essas recomendações não são levadas em consideração por alguns estabelecimentos. E isso é um erro grave. É um acondicionamento feito à temperatura ambiente. A nossa temperatura, que muitos dos comerciantes ainda em açougues colocam as carnes em balcões, na temperatura ambiente, sem o expositor frigorífico. Muitos colocam as penduradas. Com isso, favorece até a deterioração da carne. O armazenamento, feito de forma equivocada, traz alguns riscos. Deteriorar a carne, ela se estraga mais rápido e, com isso, todo o risco de a pessoa ser acometida por doenças relacionadas à ingestão de alimentos. As DTAs que nós chamamos, doenças transmitidas por alimentos. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas de vigilância sanitária podem sofrer punições. Caso as pessoas não sigam as orientações, não realizem o que foi solicitado, eles podem ser autuados, autodifração, com multa e, no caso mais severo, até a interdição do estabelecimento. Os cuidados com o acondicionamento das carnes devem ser tomados também em casa, para não estragar o alimento e também não prejudicar a saúde da família. Se você vai consumir de imediato, você pode deixar na temperatura de resfriamento. Você tira da embalagem que vem do supermercado, da casa de carne e acondiciona em vasilhas plásticas com tampas, na temperatura de resfriamento. Se for usar até 24 horas, até 48 horas, pode usar. E para o período maior, tem que ser da temperatura de congelamento, em torno de 10 graus negativos. Já está na internet o portal sobre o período da ditadura militar no Brasil. O site apresenta informações sobre a história do regime e dos movimentos de resistência, além de documentários, depoimentos e mapas. A página também traz uma área de apoio a professores com planos de aula e material didático para tratar o tema em sala. O site é www.memoriasdaditadura.org.br E agora vamos falar de um problema que preocupa as autoridades de saúde do país, a gravidez na adolescência. Segundo dados do Ministério da Saúde, aqui no Pará, o número de meninas grávidas entre 12 e 17 anos é de 4,68% da população nessa faixa etária. É a maior taxa do Brasil. Nesta reportagem, você vai conhecer alguns dos motivos que levam à gravidez precoce. O volume na barriga transparece a gravidez precoce. Eu conversei com essas adolescentes. Uma tem 15 anos, outra 16. As duas estão grávidas. Fiquei meio assustada, mas a mamãe falou que era para mim ter calma e agora eu tenho que me cuidar. Fazer consulta, pré-natal. Fui fazer o teste, aí deu positivo. Na unidade de referência ao atendimento materno-infantil em Belém, adolescentes grávidas são atendidas diariamente. No consultório da assistente social, das 18 pacientes de hoje, 13 tinham entre 12 e 17 anos. Baixa escolaridade a maioria tem. É raro você ver uma adolescente com 17 anos que tenha terminado o segundo grau ou até 18 anos. Realmente, às vezes, são só alfabetizadas, terceira série, segunda série, principalmente as adolescentes do nosso interior do Pará. É muito mais grave ainda. Elas vêm para cá com 12, 13 anos, só alfabetizadas. Isso acontece muito também. São adolescentes que têm uma renda, que a família tem uma renda, no máximo um salário mínimo, um salário mínimo e meio. O Pará possui o maior índice de gravidez do Brasil na faixa etária que vai dos 12 aos 17 anos. Enquanto que no país este índice chega a 2,8, no Pará praticamente o número dobra para 4,6% de adolescentes grávidas. Entre os especialistas, é consenso apontar a desestruturação familiar como a principal causa da gravidez na adolescência. Falta de orientação, falta de diálogo e falta de acesso aos serviços de saúde. Existem vários outros fatores que levam a adolescente a engravidar, mas a falta de diálogo em casa, ela continua ainda sendo um fator de extrema importância. Sendo a adolescência um período de transformações físicas e psicológicas, o cuidado com essas grávidas é redobrado. A gente orienta sobre os cuidados com a mama, a gente vai ver quais as condições dessa mama, se tem condições de amamentar, preparar a mama para amamentação, uso de sutiãs, que a gente não pode colocar o sutiã com aro. Roupas, geralmente as adolescentes vêm com roupas muito apertadas, roupas inadequadas para a gravidez. Calcinha, que a gente pede para elas usarem calcinha de algodão. As roupas, a gente pede para elas usarem roupas mais folgadas. E cuidado com a parte íntima dela, que é muito importante. Essas adolescentes, elas são muito suscetíveis a ter infecção do trato genital. Mas eu vou continuar estudando, terminar meus estudos, ter meu trabalho, me servir. Mas nada que me empate alguma coisa. E agora vamos falar de economia. Em Porto Velho, no último mês de novembro, o preço da cesta básica teve um aumento de 1,53% em relação ao mês de outubro. O levantamento é da Universidade Federal de Rondônia. O valor total dos 12 itens alimentícios, que custava R$ 256,37 em outubro, passou a custar R$ 260,28 em novembro. Muitas mulheres usam salto alto diariamente. O calçado pode prejudicar a postura e a saúde dos pés. Saiba nesta reportagem o que fazer para evitar as dores. Em muitos casos, eles garantem elegância ao caminhar. Os saltos altos são uma paixão feminina. Eles têm diferentes formas, cores e tamanhos para agradar as mulheres. Mas o uso em acesso desse calçado pode trazer riscos à saúde. Os problemas de usar os saltos, eles são vários e eles dependem muito da frequência do uso do salto. Nós costumamos dizer que quanto mais cedo você começa a usar salto na sua vida e quanto maior a frequência diária do uso desse salto, maior a probabilidade estatística de você ter problemas relacionados ao uso desse salto alto. Caminhar nas ruas de salto alto nem sempre é fácil. Em Belém, as calçadas são irregulares. Além disso, longas caminhadas também causam dores nos pés. O salto também pode acarretar em deformidades nos dedos. As doenças podem ser tanto do pé como podem ser problemas relacionados a outras regiões do membro inferior. Nós temos que ter um entendimento de que o membro inferior é um componente mecânico-postural que ele trabalha uniformemente. Nós não temos apenas alterações localizadas. Nós temos alterações, às vezes, da panturrilha. O joelho também é sobrecarregado mecanicamente quando a mulher anda de salto, exatamente pela mudança da mecânica da marcha. Então, existem outras regiões que podem ser acometidas. E o que mais... a doença mais comum de acontecer são as doenças ortopédicas. Não doenças que envolvam o que nós chamamos de estado geral do paciente, Mas as doenças ortopédicas com dores localizadas em pontos em que há, normalmente, essa sobrecarga mecânico-funcional, que nós chamamos, ocasionada pelo salto alto. Usar salto alto com frequência não faz bem a salte dos pés. Mas andar de rasteirinha também não. O ideal é encontrar o equilíbrio entre os calçados e usar o mais adequado nas diferentes situações do dia a dia. O ideal é que ela não use o salto alto todo dia, o dia todo. Então, nós fazemos uma recomendação que os saltos de até 4 centímetros, eles são saltos que causam menos problemas, ou demoram mais para causar problemas, porque a sobrecarga mecânica não é tão grande. E o ideal é que ela alterne a frequência do salto alto para ocasiões que, efetivamente, ela precise do uso do salto alto, por uma questão de alinhamento, vamos dizer assim, com sapatos mais confortáveis, como os saltos rampados, como os saltos plataformas, que compensam um pouco esse desequilíbrio da sobrecarga na região da frente do pé. Usar sapatilhas, usar sapatos baixos, ocasionalmente, o que também não é bom que se use só sapato rasteirinho, por exemplo, todo dia, o dia todo, porque, ao contrário do que muita gente pensa, ele também causa já uma sobrecarga na região de trás do pé. E o ideal é que se faça uma alternância dos calçados. Acima de 9 centímetros de salto, há uma projeção de cerca de 75% do peso do corpo sobre os dedos dos pés. A mudança postural do pé pode implicar em outras alterações no corpo. Por isso, vale uma dica. É importante a gente achar um ponto de equilíbrio entre a estética, entre a elegância e o conforto, porque, se não, nós podemos, com a frequência, com a persistência do uso de sapatos que não são apropriados para determinadas ocasiões, como a gente colocou agora o salto para andar muito ou passar muito tempo de pé, isso pode afetar o estado de saúde e levar até o aparecimento de deformidades que vão influenciar também na estética. E isso não é o que ninguém deseja, principalmente as mulheres. Ninguém quer ter um pé feio e esse pé pode ser adquirido com o uso de sapatos que venham a afetar essa estrutura do pé. E agora vamos falar de literatura. Serons da Mãe Preta é um livro de Juvenal Tavares que data do século XIX. Agora ele pode ser conhecido pelos leitores contemporâneos. Marcos, para falar sobre essa obra, está aqui ao meu lado o professor Paulo Nunes. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Esse livro, ele tem um significado importante, né? O livro é um marco do romantismo paraense. Um trabalho de Juvenal Tavares que foi organizado pelo grande mestre de todos nós, que é o professor Vicente Salles. A obra se encontrava esgotada e nós, através do nosso projeto de pesquisa Letras e Negritude, que articula o curso de Letras e o curso de Comunicação, Linguagens e Cultura no mestrado, nós fizemos essa reedição com textos atualizados segundo a nova legislação brasileira. Esse é um livro voltado para as crianças, né? São contos populares para as crianças. Quando ele originalmente foi lançado, ele foi lançado com este intuito. E é adotado pelo sistema público estadual da época. Hoje em dia, nós estamos pensando muito mais nos professores para enfatizar a ideia da lei 10.639, de 2003, que valoriza ou deseja valorizar as questões culturais da África e da afro-brasilidade. Então, eu acho que o livro, ele se adequa muito bem neste contexto. Qual a importância desses estudos para a população negra no Brasil e enfibrar essa população? O trabalho é uma reunião de duas ações. A Iniciação Científica em Letras e a Consciência Negra, que é do Centro de Ciências Humanas, coordenado pela professora Estela Pojussi e também pela professora Célia Jacó. O importante nisso é que a gente está articulando a ideia da pesquisa, do ensino e da extensão. Por quê? Dessa maneira, a gente tenta fornecer um pouco mais de material suficiente para que, através do literário, o professor tenha acesso a informações acerca da África e da afrodescendência no Brasil. Então, embora de certa forma polêmico, por causa de algumas informações que o Juvenal Tavares coloca, ele é reorientado pelo estudo do professor Vicente Salles, que nós também tivemos a preocupação de atualizar, com textos meus, da professora Eliane Oliveira, do professor Jorge Resch e da professora Rosa Cis, para, digamos assim, fornecer as bibliotecas que trabalham na extensão universitária da Unama. São bibliotecas que têm essa parceria, mas o livro também pode ser encontrado em outros lugares. É, nós vamos colocar em dezembro, a partir de dezembro, a livraria Fox, que é nossa parceira também, vai estar lá à disposição para quem desejar adquirir o livro. O livro é uma homenagem também ao professor Vicente Salles, que é, digamos assim, quem orienta muitos dos trabalhos na área da africanidade, da negritude. Eu até costumo dizer que o professor Vicente é um grande mestre, ele é doutor honoris causa pela Unama. É uma forma também da gente homenageá-lo, reeditando esse trabalho do Juvenal Tavares. Obrigada, professor Paulo Nunes, por suas informações. Marcos, eu volto com você aí no estúdio. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho